Vamo nessa, bebê, vamo nessa, arritmada tá na pista Sai, 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 que é mais uma pedrada, mais uma pedrada É mais uma pedrada da sua capixaba Segura Já contou o short, conto o melhor, beijo no canto da boca Agora que eu te digianto, vai dançar tirando a roupa Vai, 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 vai Tá danci no baio a noite inteira, eu já tô tabaçoada Um calor comendo, som comendo, som comendo, som do agora Vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar Vou dar dançar, vou dançar, vou dançar Joga a bunda, esfrega a bunda 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 Joga a bunda, esfrega a bunda